Cara, que bela propaganda que eu faço a todo início do vídeo, né? Todo dia agora eu vou iniciar aqui, cara. Caramba, mano! E aí, galera! Beleza! Estamos iniciando o episódio 106 da nossa série de Farb Simulator... Cara, voltem um pouquinho e olhem as vacas! O jeito que elas estavam, mano! Mozoado! Tá, vamos continuar a introdução aqui, né, cara? Da nossa série de Farb Simulator 19, aqui na nossa série Rumo ao Sucesso! E, galera, no vídeo passado a gente comprou as nossas ovelhinhas, né? Nossas primeiras ovelhas. E eu perguntei pra vocês lá, se vocês queriam que eu já estivesse alimentando os animais junto com vocês ou o que eu pudesse estar fazendo. E, assim, muita gente pediu pra mim alimentar os animais junto. Porém, pra mim fazer o seguinte... Cara, já que você vai estar pegando e alimentando os animais, compra os porcos e compra o cachorro. Então, finalmente, vou comprar meu cachorro. Compra os porcos, compra o cachorro. Aí você vai ter todos os animais. E daí você pega e faz um vídeo alimentando todos os seus animais. Então, é isso que a gente vai estar pegando e fazendo hoje. Porém, esse setor aqui, ó, né, daqui pra frente, vai ser somente exclusivo para as ovelhas. Eu quero ter depois, mas, sei lá... Se bem que ovelhas é bastante que caibem, né, cara? Vamos ver aqui, currais... Ih, galinheiro, passo pra cavalos... Ovelhas. É, 250 ovelhas não é muito não, cara. Eu quero ter umas mil ovelhas. Então, é, essa parte aqui... Deixa eu só pegar o curral aqui pra vocês verem. Eu quero manter isso aqui, ó. No caso, colocar um curral aqui. Outro aqui. É, no mínimo, mais três. Mais três eu quero ter aqui. E, galera, mano, o seguinte. Tem muita gente com dúvida de como baixar os mods. Galera, eu vou estar fazendo, em breve, mais um vídeo pra vocês aí. É, de como baixar os mods. Galera, é muito simples. Você vai clicar aqui na descrição. Claro, se você usa The Block, sem chance. Você não vai conseguir baixar, cara. Então, é só você ir aqui na descrição. Tem o link. Você vai marcar uma... Vai aparecer, claro, um monte de mensagens. Mas você vai ver que vai ter um lugar que vai estar lá. Marque a caixinha. Marque o Capshup. Sei lá qual é que é o negócio lá, cara. Eu marco uma caixinha e dá lá. Obter link. Ele vai pra uma outra página. Que você vai ter que aguardar 10 segundos. Pronto. Ele vai dar lá. Obter link. E pronto. Você vai ter o link pra download do mod. Então, beleza. Aqui vai ser somente para as coisas. Tá. Legal. Porém. Se bem que aqui também vai ser só pras vacas. Será que eu coloco o chiqueiro mais aqui pro canto? Cara, eu acho que o chiqueiro vai ser... Eu vou colocar ele retirado. Eu acho que vai ser mais ou menos aqui no cantinho. Ele vai ser mais retirado da casa. Então, vamos pegar aqui já. E galera, é o seguinte. Mais uma coisa. Porque hoje, no dia que eu tô gravando esse vídeo aqui, entrou mais um membro do canal lá no grupo do Whats. Deixa eu só pegar aqui, pra mim falar pra vocês, no caso, né? Quem são os membros que estão atualmente lá. Ô, dificuldade pra abrir o Whatsapp aqui, cara. Ó, tá lá o Rodrigo e o Eduardo Vinícius. Só visão pra vocês. E galera, sim, mano. Quem for membro aqui do canal, vai ter acesso ao meu Whatsapp. Então, deixa eu só vir aqui. Beleza, vamos virar. Comunicadinho rápido que eu queria dar pra vocês. Galera, é isso daí, tá? Que quem for membro aqui no canal, tem o meu número de telefone, cara. No caso, participa de um grupo no Whats, né? Cara, eu tô pensando em colocar aqui, ó. Porque senão vai atrapalhar pras ovelhas. Aí depois eu coloco outra aqui. É verdade. Vamos colocar aqui, ó. Se bem que ele vai ficar no margem, eu acho que vai dar pra alimentar. Vai dar um trabalhinho. Ah, verdade. Eu posso fazer isso aqui, ó. Nossa, acho que melhorou 100%, hein? Ah, só que aonde... Ah, vai ser aqui na frente. Beleza, acho que aqui vai ser legal. Vamos ver. Acho que aqui mesmo. Não vai estar elevado. Né, ó. Aqui eleva. Aqui vai estar no chão. Beleza, vamos ter que colocar ali no chão. Ah, e como que eu consigo fazer isso, tá? Olha aí, ó. De colocar um silo dentro do outro, praticamente. É um mod no colision, galera. Tá aqui na descrição também esse mod. Então, fechou aqui. Foi. Beleza, eu acho que ficou reto. É isso aí. Ficou reto. Depois vai caber o outro aqui, eu acho. Não, vai ficar meio que dentro da terra. Mas aí eu coloco de lado e ele cabe. Bom, nem que eu aumente mais isso aqui, mas pro futuro, né? Então, beleza. Tá aí. Vamos ver. Mais 251 mil gastos. Ficou no chão. Show de bola. E agora, aonde que a gente coloca o nosso cachorro, cara? Que eu vou comprar o cachorro também. Tá, os animais aqui, cara. O cachorro do lado da casa, né? Faz sentido. No caso, proteger a casa. Vamos virar a casinha. A casinha ser pra frente da casa. Aqui, ó. Meio de lado, assim, ó. Fechou. E? Ah, moleque. Tá aí o nosso dog. Agora temos todos os animais, né? Vamos só confirmar. Galinha, eu tenho. Vacas, eu tenho. Cavalos, eu tenho. Porcos e ovelhas. Beleza. Fechou. Temos todos agora os animais do jogo. Vamos lá ver o nosso cachorro. Olha aí o nosso dog, cara. E aí, cara? Tudo bom? Como é que você tá? Hã? Toma aqui. Ai, acho que deu pra tirar uma... Olha aí. Vamos. Venha. Olha aí, cara. O cachorro é só isso. Ah, por que você comprou o cachorro? Porque a galera comentou que eu só preciso alimentar ele uma vez. No caso, vamos ver aqui o F1. Ó, vem. Beleza. R. Acariciar. Beleza. Ó. De novo. E só agora que eu acho que eu tenho que alimentar. Olha lá, ó. Alimentar. Aí ele vem e come. E pronto. Eu não preciso estar alimentando ele direto. Vamos ver se ele vai pegar uma bolinha lá, ó. Vem. Pega a bolinha. E joga. Busca! Vamos jogar melhor aqui, ó. Vem cá. Aqui, ó. Bolinha, bolinha. Joga. Nossa, que força, hein? Tá. Vamos tentar fazer um negocinho direito aqui, ó. Nossa, quase um ano que o Farb Simões foi lançado. Aê. Agora ele foi. E agora que eu tô brincando com o cachorro. Ei! Ah, tá. Agora que eu tô brincando com o cachorro aqui na série, né, cara? Depois de 100 episódios aí, agora que eu tô brincando com o cachorro. Mas eu já tinha feito. Aí, ó. Pronto, bicinho. É, eu já tinha feito vídeo disso aqui, tá, galera? Dele pegando e... No caso, eu conhecendo o cachorro, né? Ah, come aí. Tá, ele já vai ficar aí? Beleza, já vai ficar. Então vamos agora pegar o nosso querido John Deere lá. E vamos estar buscando uma carga de porcos. E assim, galera. Eu vou estar pegando agora e deixando... Vou tentar, tá? Não vou prometer. Eu vou tentar achar um programa que ele lê a tela do celular. Mas eu acho que não vai dar. Mas eu vou mandar... No caso, colocar aqui um videozinho. Tá, beleza. Tive que dar mais um corte aí, né? Que legal. Então, galera. Eu vou colocar um trechinho de um vídeo aí, que é coisas que eu vou mandar lá no grupo e tudo mais. Beleza? Então, fique aí com o videozinho enquanto eu chego ali no estábulo ali pra comprar os animais. Olha só. Que braba, não? Agora... Se liga, ó. Ó a coluna dela, ó. Ó. O anelório deixar fazer isso. Que tal? Será que é mansa? Essa daqui não dá pra vender de jeito nenhum. Beleza, chegamos. E aí? O que acharam, galera? Muito brabo a vaquinha, né, cara? E assim, o bom do grupo do Whats... Eu tenho vários vídeos gravados, galera, de... Enfim, de fazendo as coisas aqui. Porém, o lado bom do grupo lá é que aconteceu hoje. No dia que vocês estão vendo esse vídeo, já postei lá pra galera. Então, mano, ser membro, você vai me ajudar demais. Nossa, mano, vai me ajudar muito mesmo. E assim que a gente tiver ali uns 10, 15 membros, eu vou também estar começando a fazer lives aqui no canal, tá? Então, vai ser lives, no caso, exclusiva para os membros. Galera, pra quem não sabe por que que eu evito fazer lives, porque o YouTube tem um probleminha com quem faz lives, cara. Então, é por causa disso que eu não tô fazendo. Daí como é live pra membro, aí é de boa. Então tá, vamos ver quantos porcos cabem nesse negócio aqui. Mas eu vou fazer lives, sim, tá? Vou tentar fazer uma vez por mês lives aqui no canal normal, tá? Não vai ser só o único exclusivo pra membro. Claro, aqui os membros, eu vou tentar fazer mais lives, né? Transporte de animais, cabe 38 porcos. Beleza, então vai ser o mesmo esqueminha. Calma aí, os porcos são o mesmo preço da ovelha, cara. Então vamos lá, 10 porcos de cada. Bateu 30 mil aqui. Agora bateu 45 mil ali. Olha, cara, porquinho bacana, todo malhado, cara. Ah, e galera, uma coisa pra... Olha, tá cheio. Ah, tá, beleza. Esse aqui é só 8 mesmo. Vamos confirmar, beleza. Uma coisa que eu não comentei com vocês e não filmei. Verdade, eu não filmei isso daí, então não vai ter vídeo. Então eu vou comentar mesmo daqui no vídeo, né? Que é o seguinte, cara. Eu comprei um porquinho. É, eu tenho o meu primeiro porquinho. Porquinho bem pequenininho mesmo, tem, acho que. Pequenininho, pode dizer, né, cara? Já tem 20, quase 30 quilos já o porquinho. E, assim, eu... Cara, se vocês pediram o filme, ele não tá aqui em casa. Ele tá lá no meu tio. Porque o meu tio tem lá o chiqueiro, tudo certinho. Ah, pra ele tratar. Então, se ele já trata um dele... Outra caixa aqui. Cara, o que que tá acontecendo que eu tô perdendo tanta caixa de ovo pelo caminho assim, cara? Tá meio estranho isso daí. Se eu tô com as correias apertadas, ó lá. Por que que eu tô perdendo? Estranho, mano. Então, ele já trata o porquinho dele lá. Ele tá tratando o meu agora. Claro que depois tem que mandar milho pra ele e tudo mais, né? Mas, assim, galera. Mano, comentem. Se vocês querem, eu faço vídeo aí. Mas pra galera que tá lá no grupo do Whats, lá. Assim que eu for lá no meu tio, eu tiro uma foto lá e mostro ele pra vocês. Beleza? Aqui. E vamos voltar, né? Foi 10 porquinhos de cada. Exceto o último porco lá. Que eu nem sei qual porco que é o último. Nossa, demora. Cara, eu comprei acho que mais de 10 porcos. Não, foi 10. É o porquinho preto, cara. Porquinho preto que ficou 8 porquinhos pretos. Confirmar. E tá aí, cara. Beleza? Vou fazer a volta aqui. Ah, e o caminhão. O caminhão, a galera comentou lá. A cruda é massa ter um caminhão na sua fazenda. Você tem muitos tratores, muitos maquinários e pouco caminhão. Então, e pouco caminhão. Nenhum caminhão, né? Então, seria legal, sim, ter um caminhão pra transporte de animais. Transportar o leite. Transportar combustível, né? E transportar água, né? Como eu vou baixar um mod, tipo, gigante pra transportar água. Ele vai ajudar bastante. Então, tem nossos cavalinhos. O Ted e o Jazz, cara. Mano, de cada 10 comentários, 1 falaram lá. Não, deixa eles aí. Então, esse aqui é o Jazz, né? Vamos ver. Esse aqui é o Jazz. O Ted é o Mustang aqui, ó. Cara, eu acho muito massa esse cavalo aqui, cara. Eu falo Mustang, pode dizer, porque ele me lembrou um Mustang, tá? Olha aí. Galera, mano. Eu vou estar fazendo, claro. Como eu falei, o dia que eu for vender esses cavalos, eu vou fazer e gravar o vídeo. Eu vou fazer uma votação na aba comunidade lá do YouTube pra ver certinho. Aí a votação lá, que nos comentários, às vezes, né? Tem gente que comenta várias vezes, né? Já 10 comentários do vende. Mas bem, na verdade, era só uma pessoa comentou. Então, fazer a votação lá que daí é mais certinho. E daí, quem sabe a gente vende, quem sabe não. Me perguntaram o seguinte, cara, cavalos da lucro. Calma aí, galera. Deixa eu pegar meu celular de volta. Vou dar um cortinho aí. Aqui, galera. Fiz uma continha rápida, tá? Que é o seguinte. Eu não me lembro quantos dias o carro... Vamos lá ver os porquinhos enquanto isso? Eu não me lembro quantos dias os cavalos ficam. Se ele é 7 ou 5 dias na fazenda. Eu acho que é 7 dias. Assim, eu fiz a conta como se fosse 7 dias, tá? Ele vai ter o custo de inicial. Você comprar o cavalo de 5 mil, tá? 5 mil, comprou o cavalo. 5 mil você tem que pagar nele. Aí, você vai pagar em 7 dias. No caso, 7 vezes 3. 21. 2.100, né? Você vai pagar 2.100 reais pro cara treinar esse cavalo durante uma semana. No caso, por uma semana ele vai cobrar 2.100 reais pra treinar esse teu cavalo. Então, quanto de lucro você vai ter? 42.900, galera. Isso ficando 7 dias, tá? Mas, se for ficar 5 dias, então o lucro é maior ainda. Então, pensa, velho. Mais de 40 mil de lucro. Só pros cavalos ficarem aqui e você dá comida pra eles. Que agora, no caso, o mod, o cara pega e dou uma pra vocês. Pra quem falar, não, mano. Trezentão é muito pouco. Mas, pensa o seguinte, cara. Em uma semana, o cara ganha 2.100 reais pra treinar um cavalo. Quanto que ele não ganha pra treinar todos? Ó, eu tenho ao todo 24 cavalos. Aí, o cara cobra 2.100 por cavalo. Vezes 2.100, né? 24 cavalos vezes 2.100. O cara me ganha 50 mil. Eu dou um cavalo pra ele por semana, cara. 50 mil por semana. Que é um salário melhor que esse, galera. 50 mil por semana, mano. Tá louco? É muito dinheiro, cara. Bom, tive que dar um corte aí, mas olha o barulho deles. Que massa, cara. Até as ovelhas eu tava reparando, depois que eu finalizei o vídeo passado, que ela tá diferente pra caramba também. Ó, agora tem o som da grama sendo arrancada. Vamos ver as vacas. Uma coisa, o somzinho da grama sendo arrancada. Bacana pra caramba. Mas é isso aí, galera. Eu vou ter que dar uma saída aqui agora. Tô gravando esse vídeo domingão aí. E por que eu tenho que sair? Porque vocês sabem, né? O que eu vim trabalhar aqui. Então, eu tenho que ir agora dar uma olhada num vendedor de vacas, tá? Então, na vida real, eu comprei os meus animais aqui no jogo. Agora, na vida real, eu vou ter que estar saindo também pra ir ver isso daí, tá? Então, é isso aí, galera. Hoje, segunda-feira. Se eu voltar e der tempo de gravar, eu vou estar gravando mais um vídeo pra vocês. Mas, bem provável que hoje vai ter somente um vídeo. Mas, amanhã, eu já quero tentar voltar com a série Vida de Fazendeiro. Fiz umas coisinhas aqui na G27. Eu acho que vai dar boa. Vamos ver. Vou montar ela de novo. Vou ligar. E tomara que dê certo. Mas, então, é isso aí, galera. Finalizando esse vídeo por aqui. Se você gostou, deixa o like aí no vídeo. Compartilha demais, gostando do canal. Caso não for inscrito, se inscreva. E no próximo episódio, a gente alimenta todos esses animais aqui. Vai dar um belo de um trabalho. E pra quem ser membro, ainda bem que eu me lembrei. Você já tinha até finalizado aqui, mas eu me lembrei. Quem querer ser membro, cara, quando você for membro, vai ter uma postagenzinha lá na comunidade. Cara, me manda qualquer coisa lá. Manda um oi. Ah, tô aí. Tipo, sei lá. Qualquer coisa que eu vou te mandar daí o link do grupo no WhatsApp. Beleza? Então, é isso aí, galera. Se você gostou, deixa o like aí no vídeo. Compartilha demais e gostou do canal. Caso não for inscrito, se inscreva. Então, é isso aí, galera. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho